O ano passado eu estava bem assustado, é a minha primeira experiência, muita mudança do asfalto para a terra. Esse ano eu já vim um pouco mais preparado, mentalmente principalmente, e estou com equipamento novo, estou me sentindo mais à vontade. O carro não está 100% do jeito que eu gostaria, mas a gente vai chegar até o final do Rally com ele 100% e a experiência de ganhar a primeira especial realmente é muito gratificante. Ainda mais aqui em estação, que é muito rápido, assusta bastante para quem é inexperiente como eu. Estou muito, muito feliz mesmo.